Tá vendo, né? Essa parte aqui, ó Ninguém conta, ninguém mostra, ninguém filma Né? Os cozinheirão aí, ó Tem que lavar a louça também Galera, tamo aí, chefe de família Esse é o programa da TV Vitória Você que é meu concorrente Já falei, busca o segundo lugar Busca o segundo lugar Valeu? E ó, lavar a louça Não envergonha ninguém não, hein? Beijo no coração